Olá, bom dia! Estamos iniciando com você mais um Café com Deus do dia 18 de julho com o tema Amor que Contagia. Não pula esse vídeo, com certeza Deus tem uma palavra para o teu coração. Texto bíblico, filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. 1ª carta de João, capítulo 3, versículo 18. O centro da mensagem de Jesus sempre foi o amor. Quando olhamos para o amor dele pelas pessoas, percebemos que as suas falas eram sinceras, práticas e profundas, como alguém que falava com autoridade, pois de fato colocava este amor em prática em suas atitudes. Por esta razão, muitos, ao se sentirem amados, eram atraídos por Jesus. Algo interessante é que este amor permeia toda a criação. Eu gosto muito de assistir documentários sobre animais. Este é o meu hobby, porque normalmente eu compartilho com os mais próximos. Se tem algo que eu observo na natureza, é quando os animais da mesma espécie tendem em defender uns aos outros. Eu entendo que este é o instinto de cada espécie, mas vejo nisso também uma expressão de amor e cuidado. O que impede de demonstrar o amor do dia de hoje? Filhos expressam aquilo que receberam de seu pai. O fato é que Deus já derramou o seu amor imensurável sobre a sua vida. Entenda que o amor não é um sentimento apenas, mas sim uma atitude que leva você a manifestar o reino e o padrão dos céus na terra. Onde há amor, não há lugar para ressentimentos. Que palavra linda para o nosso coração. E nesta manhã, o qual nós profetizamos sobre você, cura, libertação e vitória. Nós queremos orar por você e abençoar a sua vida. Pai santo e justo, nesta manhã de bênção e de vitória, Te agradecemos por mais um dia de vida e por tudo quanto o Senhor tem feito por nós até o presente momento. Pai, nós profetizamos vida, profetizamos cura e suplicamos a Tua reconciliação. Visita agora o meu lar, visita a minha família e a família dos nossos ouvintes nesta manhã. Em nome de Jesus eu lhe peço, ó Pai, cura e libertação e vitória. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia em ti e te dê a paz. Ah, compartilhe este vídeo com seus amigos. Abençoe uma vida. E deixe aquele comentário e aquele gostei.